Deus de bondade, misericórdia, mais uma segunda-feira, mais uma manhã, são seis horas, ah Pai, eu quero te pedir nesse momento que todas as pessoas que entrarem nessa oração, elas sejam impactadas pela tua palavra, impactadas pela tua presença, impactadas com a tua misericórdia, com o teu renovo, com a tua paz, esconde cada um Pai, a sombra das tuas asas, vai quebrando o arco, dissipando a lança, ah Senhor, envia anjos fortes e poderosos para guerrear ao nosso favor, essa é a semana que fez o nosso Deus, esse é o dia que fez o nosso Deus, envergonha nosso adversário, esconda-nos Pai do olho do inimigo, e nos abençoa com a tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto